Fala Rapaziada Beleza Wolfake Estrela Vindos A Mais Um Vídeo E Bom Pessoal Hoje eu to aqui novamente com um vlog E eu quero falar com vocês nesse vlog Aqui galera Bom, eu estou em São Paulo agora Vocês sabem disso né, eu fui passar alguns dias em São Paulo Tinha BGS e tudo mais E eu fui, como era que a galera passar uns dias A gente ia ficar tipo 11 dias aqui E aqui eu quero perguntar pra vocês Galera, bom, ultima vez que eu fui Eu gravei 4 ou 5 tags E vários vlogs de viagem né E bom, eu queria perguntar pra vocês Querem uns vlogs de viagem normalmente Normal, deixem nos comentários Eu vou ler, tipo assim, esse vídeo Ta saindo quando eu to lá em São Paulo Mas eu vou ler todos os comentários pelo meu celular Bom O que eu quero perguntar pra vocês Tipo assim, a gente vai ter vários, vários dias Esse vídeo ta saindo dia Dia 9 Dia 9 E eu tenho mais uma semana com a galera aqui em São Paulo Bom, eu quero perguntar pra vocês Querem que eu grave junto com o Rezende Com o Luiz Com o Casado de Nerd Com o Caso e com a Miz Com o Poki E só E o Poki O Wii também vai O Wii também vai Então, velho Querem que eu grave com a galera aí Deixem nos comentários, velho Tipo assim Wolf Grava uma tag com o Luigi Não sei o que Wolf, grava não sei o que Porque, mano As ideias já são muito importantes, entendeu? Então, se você tiver alguma ideia Pra gente gravar lá, galera Em São Paulo Deixem nos comentários E se você quer Se você precisa saber Se vocês querem um vlog de viagem E as tags, beleza? Então, se você quiser, pessoal Por favor, comentem aí embaixo E também Deixa o like Pra gente saber, velho Porque com o like Eu posso saber Se vocês realmente Querem as tags, beleza? Então, se você quer, mano Tipo, tag, mano Tipo, sei lá Colocar pimenta, mano Várias coisas muito loucas Deixem nos comentários E também Deixem o seu like Pra gente saber, beleza? Então, eu conto com vocês aí embaixo, galera E é isso aí, beleza? Então, mano Pode fludar as tags aí embaixo Que eu vou ler todas, ok? Então, é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabe Deixem aquele like Por aqui embaixo Também tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Me sigam lá Que eu vou estar atualizando vocês De tudo que tá rolando na viagem, beleza? Então, me seguem lá Que é nóis E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!